Estar aqui é de várias dificuldades. Aí já te partiste. E a lupra já foi aos trampolins, ao polecom, já foi à trape. Agora? Ah, ele teve. Aqui não vai se levantar. Aqui nunca cai. Hã? Aqui não cai. Aqui não é. Nem que vai deitado. Ah, não, não. É fácil. É só levantar. Primeiro tens de saber qual o pé da frente dá melhor jeito. Direito ou esquerdo. Uma peda para frente? E o que tu achas que estás mais confortável, com o pé direito ou pera o pé esquerdo a pé firme. Tens de pé firme. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Já sabi, não sei. Eu acho que é uma grande desdizinha. Eu acho que é isso que não existe. Temos estourado. Temos unhaça. Então fazes uma reflexão, olha para a frente e entra o teu pé de trás, primeiro, ok? Exatamente, e olha sempre para a frente e depois levanta os braços e já estás bem. Para não haver uma experiência. Uma reflexão, sempre olhar para a frente, entra o teu pé de trás, perfeito, e aí está. Estava muito à frente, não é? Ok, eu já estou sentindo. Tens que saltar um bocadinho mais atrás. Vais cruzar, o teu pé de trás vai passar para a frente, ok? Mas o calcanhado se levantares facilita-se bastante. O tempo que cruzas o pé, levantas aqui, perfeito. Vamos lá, sempre olhar para a frente, ok? E o seu terceiro passo é igual, tem que olhar o portas outra vez e depois fica o pé de fora. Agora faz isso. Vira-me para a contrária para ter o equilíbrio. É mais difícil. Tenta por um pé mais atrás possível. Está perfeito, perfeito, perfeito. Agora para. Sim, ok? E agora cruzas o outro. Isso, isso, mais dois. Curtinhos. Um, e o pé de forte. Boa! Isto é o outro aqui. Uh! Muito bem! Agora vou colocar um pouco de força para dar o passo e este pé é que faz mais força. Para aguentar o seu corpo. Devagarinho. Um doce! Isso! 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 Se a mancha ele não vê a minha mão. Mas, não. Mas eu acho que sim! Não, olha-se cais. Não, olha-se! Olha-se! Mas depois eu preciso de pôr a minha força toda nesta perna para se tu lutar a outra. E o que acontece? E quando eu vou pôr ele treme. Não treme porque ele me prende ele. Se ele tirar a mão é claro. Agora eu também acredito. Mas eu já treinei-se o bebê. Fui treino futebol. Ah, daí.